Olá, eu me chamo Tamire, sou enfermeira pré-posta aqui do município e vou pedir licença a vocês para retirar a máscara. Como a gente está seguindo as medidas do Ministério da Saúde, estamos a no mínimo 2 metros de distância. Então, eu sou enfermeira pré-posta aqui do município e desenvolvo um serviço lá no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe, que é o CASI. Então, aos usuários que têm seu cadastro lá no CASI, que pegam essas medicações, eu oriento que vocês procurem a Secretaria de Saúde do seu município, aqui em Canidec, que funciona no prédio da antiga prefeitura, para procurar o preposto e, através desse serviço, a sua medicação será retirada pelo preposto. Devido à pandemia, o Centro de Atenção à Saúde não está recebendo esses usuários. Então, o preposto é que ficou responsável para a retirada dessas medicações. Qualquer dúvida, vocês procuram, aqui é a Secretaria de Saúde, onde estará o cronograma do município para a retirada dessas medicações. Essas medicações, elas são fornecidas pelo Estado, pela Secretaria do Estado, e tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde de Canidec, para a retirada e entrega desses insumos aos usuários. Legenda por Sônia Ruberti